Amém. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem. Não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Amém. Amados filhos meus, eu, Jesus, hoje vos abençoo novamente e dou-vos a minha paz. Venho hoje chamar-vos a ser os altares sempre perfumados, iluminados e santos do meu sagrado coração, onde o meu coração verdadeiramente possa reinar e realizar suas maravilhas de amor nas vossas almas. Sejam os altares do meu sagrado coração, sempre perfumados pelas virtudes da bondade, da pureza, do amor, da temperança, da generosidade, da humildade, de modo que o meu sagrado coração venha descansar no vosso coração. Possa encontrar muitas flores das mais variadas virtudes para nelas se comprazer. E assim também o vosso coração, exalando suave perfume de todas as virtudes, possa, pela minha graça, espalhar-se para as outras almas, para o mundo inteiro, transformando os meus altares destruídos pela ação do meu inimigo e pelo pecado e reduzidos a ruínas, em altares novamente perfumados, belos e puros, para assim substituir o fedor do pecado que tomou conta de tantos altares meus e neles novamente recolocar o suave perfume da santidade e das virtudes. Sede os altares do meu sagrado coração, altares sempre iluminados pela luz da oração, da meditação, da procura contínua da minha palavra, da minha vontade, do conhecimento de mim, para que então a luz dos vossos altares não sejam trevas, mas verdadeiramente lâmpadas ardentes e luminosas que com a sua luz dissipam todas as trevas e enchem o mundo com a luz do meu espírito santo, com a luz do verdadeiro conhecimento de mim, que liberta a alma de todo pecado, de toda treva de maldade e ignorância e faz com que todos cada vez mais cresçam e cheguem a salvação que eu ofereço generosamente a todos no meu sagrado coração. Sede os altares do meu coração, sempre belos e puros, sempre precioso e ornado das pedras preciosas, mais variadas, mais variadas das virtudes e principalmente da verdadeira caridade e do amor. Se for dos altares, onde a chama do verdadeiro amor, onde os rubis do verdadeiro amor estejam presentes, Então o meu coração descerá até o vosso altar, até a vossa alma, entrará nela, habitará convosco, reinará dentro de vós, encherá todo o vosso interior com o fogo do meu divino amor, até vos consumir completamente e fazer nascer em vós e de vós a nova criatura, a criatura santificada, a esposa santificada do divino cordeiro, a alma ideal, a alma verdadeiramente idônea do meu sagrado coração. Eu quero realizar em vós esta grande obra, mas em muitos de vós não vejo mais que ruínas. Os altares das vossas almas foram arrasados pela ação do pecado e do meu inimigo, o demônio, que vós mesmos consentistes que entrassem dentro de vós. Como é grande a vossa ruína, os vossos altares não aninham mais que serpentes e escorpiões, que pecados, vício, falsidade e vileza. Eu venho para colocar em fuga, para expulsar estas serpentes e escorpiões de vós e para restaurar a antiga beleza do altar da vossa alma. Venho para fazê-la novamente voltar a ser como era no batismo, pura, e para ainda mais levá-la às maiores alturas da santidade. Para tanto, dai-me o vosso sim, deixai que verdadeiramente a minha graça entre na vossa alma, a renove, a transforme, a purifique e a eleve. Sem a vossa renúncia ao pecado, não posso fazer nada em vós. Não posso salvar vossas almas, por mais que eu queira, porque eu mesmo instituí e decretei que a alma, para salvar-se, tem que renunciar ao pecado e tem que querer a graça. Por isso hoje, renunciai totalmente a vós mesmos, a vossa vontade corrompida, a toda forma de pecado que me ofende e que me separa de vós para sempre, para que então eu possa verdadeiramente realizar as minhas maravilhas em vós e tornar-vos grandes santos. Eu vos amo tanto, vos quero tanto, e o meu amor já vos foi provado e demonstrado mil vezes aqui, nestas minhas aparições com a minha mãe, com São José, com os anjos e santos, e eu não me canso de chamar-vos de volta ao meu sagrado coração. Mas apressai a vossa conversão, porque em breve o meu coração porá fim ao tempo da misericórdia, ao prazo para a conversão do mundo, e então farei com que meu fogo caia de surpresa sobre as vossas casas e sobre as nações, e ai daqueles que em estado de graça não estiverem. Eu vos aviso com antecedência, para que ninguém depois me lance em rosto que eu fui injusto e a ninguém avisei. Vos aviso que verdadeiramente o tempo se esgota e estáis paralisados no apego ao vosso pecado. Renunciai finalmente a tudo e tudo que é do céu vos será dado. A todos, neste momento, abençoo generosamente, e especialmente a ti, Marcos, o mais ardente dos devotos do meu sagrado coração, o servo do meu sagrado coração, o templo do meu sagrado coração. A todos, neste momento, abençoo generosamente, e também o servo do meu sagrado coração. A todos, neste momento, abençoo generosamente, e também o servo do meu sagrado coração. A todos, neste momento, abençoo generosamente, e também o servo do meu sagrado coração. Amados irmãos meus, eu, Sebastião, servo do Senhor e seu mártir, venho hoje, mais uma vez, pela segunda vez, abençoar-vos e dar-vos minha mensagem. Amo-vos com todo o meu coração. Cubro-vos sempre mais com a minha proteção, todos os dias de vossa vida. Venho até vós para hoje chamar-vos verdadeiramente a ser de escravos de amor, cravos de amor, pelo Senhor e pela Mãe de Deus. Sede cravos de amor, pelo Senhor e pela Mãe de Deus, tornando a vossa vida um grande e perfeito hino de amor a eles, dando a eles o vosso coração, vivendo para honrá-los, obedecê-los e torná-los conhecidos, de modo que, na vossa vida simples e cotidiana, todos possam ver e reconhecer a magnificência do amor do Senhor e da sua Mãe, e assim, todos atraídos pela suavidade do perfume das vossas virtudes, e ao mesmo tempo, pelo encanto escondido da beleza espiritual da vossa alma, queiram eles também amar a Deus, servi-lo e doarem-se a Ele de todo o coração. Sede cravos de amor, dando ao Senhor todos os dias, amor por amor, tudo por tudo, vida por vida, já que Ele vos deu todo o seu amor e vos deu a sua própria vida, morrendo por vós na cruz, dai ao Senhor toda a vossa vida, toda a vossa existência, cada um na vocação a que foi chamado, mas amando ao Senhor com todas as vossas forças, com toda a vossa alma, e nada a amando, fora dEle, nem mais do que Ele. Assim, a vossa alma, como um cravo perfumado e belo, verdadeiramente será um sinal do amor de Deus neste mundo, e será agradável aos olhos de Deus, porque então a vossa vida provará o vosso amor pelo Senhor, e então Ele se compraserá convosco e virá habitar em vós. Sede os cravos de amor ao Senhor, dando ao Senhor verdadeiramente a prova de que o a mais, renunciando ao pecado, renunciando a vós mesmos, fazendo guerra aos vossos defeitos e aos vossos pecados, e nunca vos conformando em rezardes e viver em paz, ao mesmo tempo com o mal dentro de vós, mas então combatendo verdadeiramente o vosso eu corrompido, possais testemunhar a Deus e aos homens que o vosso amor é verdadeiro, que a vossa fé é genuína, e assim de vós e por meio de vós, a luz do Espírito Santo possa irromper poderosa sobre todos aqueles que jazem nas trevas, para que eles também reconheçam a sua morte espiritual, e também renunciando ao pecado deles, e ao mal que está neles, se esforcem por também converterem-se e serem santos. Por fim, vos chamo a uma fé heróica em Deus, uma fé semelhante a que eu tive, um amor a toda prova, que vos faça aceitar de bom grado as cruzes, os sofrimentos, as dores desta vida, antes de renegar, por palavras e por obras, ao amor de Jesus. Tende uma fé corajosa, como foi a minha, ao ponto do sacrifício e do martírio, para que então, possais um dia, habitar comigo, naquelas imensas alturas do céu, onde eu estou, num dos lugares, em que os anjos que caíram, deixaram vazios. Sim, eu sou um dos santos mais supremos do céu, porque muito amei, e porque testemunhei, meu amor a Jesus, com o meu próprio sangue. Vim de irmãos, segui pela estrada, da perfeição espiritual, que de agora em diante, o vosso maior e único desejo, seja o de vos tornardes grandes santos, pois o que este mundo, hoje em dia, mais precisa, é de verdadeiros santos, que com a palavra, e com a vida, sejam mais, do que falem, sejam mais, do que aparentem, e verdadeiramente, conquistem almas, para Deus, com a verdadeira e perfeita caridade, e com obras, nascidas desta caridade, a todos, neste momento, abençoa-o generosamente, abençoa este lugar, que me é tão caro, que me é tão predileto, e pelo qual, tenho, uma especialíssima, proteção e cuidado, e abençoa-o, também, especialmente a ti, Marcos, que durante, toda a tua vida, nunca te esquecesse, de mim, no meu dia, por mais, que estivesse sofrendo, ou por mais, atarefado, que tu estivesse, a ti, que todos os anos, acompanhavas, minha procissão, com devoção, e amor, no meu dia, abençoa-o agora, generosamente, e a todos os meus, verdadeiros devotos. Legenda Adriana Zanotto 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 Então ele aceita. Se a nossa oferta é feita dando a Deus o que temos de pior, dando a Deus apenas para cumprir um hábito, uma obrigação com ele e não pelo verdadeiro desejo de entregar tudo de nós mesmos, o melhor de nós a ele, Deus rejeita a nossa oferta. E isso vale para as orações e para as boas obras também. Muita gente pensa que basta dar a Deus, oferecer a Deus no final do dia o seu dia, que está tudo bem. Muitas vezes durante o dia você murmurou, blasfemou, reclamou dos seus problemas, pecou ou fez as coisas com má vontade para Deus ou para o próximo também. E oferece isso a Deus, achando que Deus vai aceitar isso. Deus não aceita isso. Essas suas obras foram inúteis, pelo contrário, se tornaram até sacrilégios que vão depor contra você no dia do seu julgamento. Tem gente que os pais mandam, varre a casa, lava a louça, me ajuda, faz aquilo com uma má vontade horrorosa e depois no fim do dia oferece aquilo a Deus, achando que Deus vai aceitar. Deus vira o rosto para isso. Tem gente que o esposo ou a esposa pede algo, precisa de algo, já responde mal, com grosseria, com brutalidade, já se enxinga um monte de nome feio, se impacienta, se ira. E depois no fim do dia e depois no fim do dia vai oferecer o dia a Deus, cheio de obras censuráveis. Tem gente que vai oferecer a Deus o seu dia, mas passou o dia inteiro só tendo maus pensamentos, só pensando em coisa errada e depois vai oferecer aquilo para Deus. Uma oferta assim, Deus não aceita. Por isso que as nossas obras devem ser verdadeiramente coerentes com aquilo que a nossa boca fala. Gostei muito do que São Sebastião falou hoje no final da sua mensagem, que o que o mundo mais precisa hoje em dia é de santos que sejam mais do que falem, do que o que falam, que hajam, que hajam, que sejam verdadeiramente por obras mais do que aquilo que dizem ser. Em outras palavras, precisamos ser santos que verdadeiramente sejam aquilo que com a boca dizem querer. Precisamos agora mais ser do que dizer ser. Chega de dizer eu quero ser santo ou eu desejo ser santo. Nós temos que verdadeiramente mostrar santidade com as obras. Chega de dizer quero ser e nunca chegar a ser. Então, agora os santos, o céu, vem aqui nos chamar a uma santidade por obras efetivas, de modo que todos que olhem para nós, verdadeiramente vejam em nós quanto é bom servir a Deus, quanto é maravilhoso amar a Deus, e o quanto a pessoa que ama a Deus, ela tem dentro de si um tesouro maravilhoso que os que estão no mundo não tem para que assim eles sintam o desejo de também possuírem esse tesouro maravilhoso que é Deus, que é Jesus, que é o seu amor. Hoje, São Sebastião nos chamou a ser cravos de amor. Todo mundo aqui já viu um cravo, né? Aquela flor meio creme, meio amarelinha, branquinha, né? Com as pétalas assim, tem muitas pétalas, né? O cravo ele é rico em pétalas, todas elas mais fininhas do que as pétalas de rosa e de outras flores, mas tem muito, muita pétala. Ele é abundante em pétala, tanto que se você for ficar lá com o cravo, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, você vai gastar um tempão, né? Então, o cravo é o símbolo de uma flor, que é humilde, é mais simples em comparação com outras flores mais assim nobres, né? Mas ele tem muita pétala, ele é rico, ele é abundante em folhas. Com isso, São Sebastião veio querer nos dizer o quê? Que nós devemos ser flores que externamente, né? Embora externamente, almas que embora externamente, não demonstrem muito assim notoriedade no mundo, mas que devemos ser ricos em virtudes e possuí-las em abundância nas nossas almas. Nós devemos ter tantas virtudes na nossa alma, quanto um cravo tem abundância em pétalas. Todo mundo aqui, acho que já percebeu, né? Já sentiu o cheiro do cravo. Ele tem um cheirinho muito característico, né? Que é até fortinho, que dá pra você distinguir ele no meio de um monte de flores. Com isso, São Sebastião quer dizer que nós devemos ter um perfume forte, concentrado, de virtude, de amor, de verdadeiro desejo de sermos santos e de conduzir os nossos irmãos também à santidade todos os dias. Por fim, ele nos chamou a imitar a sua fé, o seu amor, que chegou ao ponto até do sacrifício, porque não sei se todos conhecem a vida de São Sebastião aqui, já falei muitas vezes, ele viveu por volta ali do último século antes da liberdade que o imperador Constantino deu à igreja. E agora não me recordo se ele foi martirizado pelo imperador Diocleciano, por Décio ou por Marciano. Foi um deles. São Sebastião era um soldado romano. Ele pertencia ao Império Romano. Mesmo antes da sua conversão, ele já era um jovem muito nobre, tinha nobres sentimentos, tinha muitas virtudes, era muito corajoso, já era uma pessoa de boa vontade. Ele não era uma pessoa cruel, má, pecaminosa. Ele já tinha uma boa índole, uma boa vontade nele. Depois, conheceu, através de algum cristão, a nossa fé católica e se converteu. E os seus companheiros de guarda romana, denunciaram ele para o imperador romano. E ele então foi condenado a ser morto a flechadas. Os soldados atiraram as flechas que atingiram o seu corpo, causando uma dor terrível demais para ser descrita. E o abandonaram ali, imaginando que ele estava morto. Porque uma das flechadas foi lançada para atingir o coração. Só que, milagrosamente, não atingiu. E então, uma cristã, uma senhora muito santa, que geralmente recolhia em segredo o corpo dos cristãos martirizados para dar sepultura a eles, foi de noite, desamarrou São Sebastião da árvore, junto com alguns servos dela, e perceberam, então, que ele ainda estava vivo, respirava. Então, ela levou ele para a sua casa, cuidou dele, tratou dos seus ferimentos, até que ele se recuperasse. Era uma senhora muito santa, que, diferentemente daquele caso que Santo Afonso conta, de uma mulher também que cuidou de um mártir, mas aí depois os dois começaram a sentir uma atração, uma tentação pelo outro, e daí, no fim, os dois caírem em pecado até perder a fé. Diferentemente daqueles, essa senhora era santa mesmo e cuidou de São Sebastião com muito respeito, com muita caridade, não nutrindo por ele nenhum outro tipo de sentimento desordenado. Só realmente o desejo de cuidar dele. E São Sebastião, quando recuperou a saúde e voltou a si, também soube ter por aquela mulher um sentimento puro de gratidão, sem mistura de outros sentimentos desordenados. Quando ele se recuperou, ele, ao invés de fugir para longe, para poder salvar a sua vida, decidiu voltar até o imperador e novamente dar testemunho de Jesus diante do imperador, censurar o imperador e chamar o imperador à conversão. Alguns poderiam pensar, nossa, mas que louco, ele deveria fugir para salvar a sua vida. Pois é, mas São Sebastião sabia, por uma revelação interior, que o destino dele era dar testemunho diante do imperador, porque muitos que estavam ali presentes na hora iriam ouvir as suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, seriam tocados pela graça e seriam convertidos. Então não era para ele se esconder, era para ele testemunhar. E ele sabia que isso iria custar a vida dele de novo, mas ele estava disposto a dá-la quantas vezes Jesus precisasse. E ele foi, deu testemunho, o imperador ficou muito impressionado quando viu ele vivo, ali dando testemunho de Jesus mais uma vez e censurando os erros dele, os pecados dele, a sua crueldade, a perseguição que ele fazia a Jesus, a Nossa Senhora, aos católicos, aos cristãos. muitas pessoas que estavam ouvindo o testemunho dele, vendo aquelas palavras tão inspiradas, aquele testemunho tão bem dado, tão iluminado, acabaram por se convencer da veracidade da fé católica e se converter à fé católica. Sebastião tinha triunfado, ele conseguiu verdadeiramente converter centenas de pessoas de uma só vez com as suas palavras inflamadas no fogo do Espírito Santo para Deus. Só que isso lhe custou a vida de novo, porque o imperador ao invés de, cheio de soberba, né, e de obstinação, ao invés de se converter, preferiu se irar, se revoltar e se vingar em São Sebastião. E foi por isso que ele ordenou que São Sebastião primeiro fosse flagelado e depois completamente fosse degolado e o seu corpo, né, fosse jogado numa vala comum dos criminosos de Roma. Foi então que aquela mesma senhora que havia recolhido o corpo dele anteriormente, o recolheu e o levou para as catacumbas de Roma. Se eu não me engano, parece que o corpo dele está na mesma catacumba que leva o seu nome em Roma, a catacumba de São Sebastião, que também é muito visitada e onde tem muitos outros mártires também sepultados ali ao longo do tempo, né. São Sebastião, ele morreu jovem, foi um jovem puro, foi um jovem que rezava muito, amava muito a Deus, amava muito a Nossa Senhora, foi um jovem corajoso, não teve medo de perder a própria vida se fosse o caso para testemunhar a sua fé em Jesus e preferiu antes perder a vida que ofender por palavras e obras a Jesus que traíram o amor dele e ele nos ensina portanto que a nossa fé deve ser igual ardente, corajosa, profunda, firme e destemida. Ele também é muito invocado contra os acidentes com flechas, com tiros, contra violências, assaltos e etc. Também é muito invocado muitas vezes contra as pestes e as grandes tempestades. Quando eu conheci a vida de São Sebastião a primeira vez em 1993, fiquei encantado por ele, porque eu já tinha visto obviamente alguma imagem de São Sebastião em algum lugar, mas nunca entendia porque ele estava amarrado naquela árvore com aquelas flechas. E quando eu descobri a beleza de São Sebastião eu me encantei por ele de uma maneira que eu nunca mais consegui me separar dele. Passei a rezar a ele todos os dias, a pedir que ele aumentasse a minha fé, que ele fortalecesse a minha fé, que me desse uma fé forte, que quando viesse o sofrimento, quando viesse a doença, a perda de alguma coisa, alguma perda na minha vida, que eu não vacilasse na minha fé, que ele também me desse a coragem de dar testemunho em público das mensagens de Nossa Senhora, de tudo que ela me ensinava, de tudo que ela me dizia, de Deus, sem vergonha nenhuma de realmente dizer que eu seguia Jesus, que eu seguia Nossa Senhora. Por isso, cada vez antes de fazer cenáculo, de dar uma palestra, eu sempre me dirigia a ele e pedia a ele que me desse uma fé corajosa como a dele. Muitas vezes, quando eu era ameaçado por pessoas, porque eu estava fazendo cenáculos, divulgando as mensagens, enfim, convertendo as pessoas e o demônio suscitava pessoas para me perseguirem e virem contra mim, eu sempre pedia a São Sebastião que me desse uma fé forte para não tremer diante dos maus e se fosse preciso até eu apanhar ou morrer por causa da minha fé que ele me desse forças e ele sempre me deu e foi por isso que eu nunca vacilei nem me nem me paralisei nem desanimei diante de nada de nenhuma contrariedade que tivesse vindo contra mim nunca perdi minha fé nunca e isso eu devo graças a São Sebastião nunca traí o amor de Deus de Nossa Senhora graças a ele graças aos outros santos também a quem eu sempre pedia seu valioso auxílio e desde então quando conheci São Sebastião todo ano no dia 20 de janeiro dia dele eu sempre me lembrava dele fazia sua memória rezava muito e ia na procissão dele porque aqui na cidade tem a capela a igreja do avareí que é dedicada a São Sebastião então eu sempre ia lá todo ano na procissão até quando eu pude né depois também quando eu vi quando o povo daí dessa cidade rejeitou né definitivamente as aparições e o Espírito Santo se retirou do meio deles aí eu não fui mais né mas até então eu fui e todos os anos sempre é prestei né a minha homenagem a minha fidelidade a minha gratidão e o meu amor e o meu amor também a São Sebastião ele como disse hoje é um dos santos mais excelsos que tem no céu foi colocado num dos lugares que os anjos maus que caíram deixaram vazio isso mostra que São Sebastião pode muito junto de Deus junto de Nossa Senhora pra nos ajudar na nossa conversão na nossa salvação na nossa santificação vamos recorrer a ele e amanhã também que é dia de Santa Inês vamos recorrer a ela eu gosto tanto de Santa Inês que um dos sinos do nosso carrilhão aqui eu fiz questão de dedicar a ela essa menina romana de apenas 13 anos de idade que conheceu né a fé católica encontrando-se com algum cristão em Roma teve em tão pouca idade uma coragem e uma fé extraordinária que muitos adultos não tiveram ela era belíssima dizem que era de uma beleza verdadeiramente estonteante e o filho do prefeito de Roma encantado pela beleza dela queria se casar com ela mas Inês já tinha feito votos de virgindade a Jesus e de consagração total a Jesus ela queria ser só de Jesus e de ninguém mais e então ela disse né ao moço que pretendia sua mão que ela não podia se casar com ele porque ela já tinha um outro esposo e quando ele quis saber quem era esse esposo ela disse que era Jesus o Deus dos cristãos então ele furioso denunciou Inês ao imperador romano este interrogou a moça como tantos outros imperadores fizeram com Santa Luzia com Santa Bárbara com outros mártires e ela também foi interrogada e testemunhou corajosamente a sua fé em Cristo em Nossa Senhora e o seu desejo de permanecer fiel a Jesus até o fim nos votos que havia feito o prefeito então furioso mandou que ela fosse levada para um prostíbulo para ali ela ser abusada violada por centenas de homens ela foi arrastada até lá mas um anjo desceu do céu e assim que um que um moço tentou simplesmente olhar para ela com desejo o anjo já o feriu e ele caiu morto aos pés de Santa Inês os pais do jovem que estava ali pediram pediram a ela que trouxesse seu filho de volta da morte ela então rezou e ele ressuscitou mas isso não bastou para que o imperador cedesse por fim ele mandou que ela fosse jogada numa grande fogueira para ser queimada viva mas o anjo que aguardava fez com que as chamas se espalhassem pelos lados queimassem os carrascos e ela não foi sequer tocada o anjo e também conta-se né que ela foi colocada nua nas chamas para ser queimada e então o cabelo dela milagrosamente cresceu até ficar comprido como um manto para cobrir totalmente o seu corpo e assim a sua nudez a sua pureza não ser vista não ser profanada por fim o anjo a recobriu com uma túnica alvíssima mas mesmo assim o imperador não se converteu e por fim ordenou que ela fosse decapitada e assim santa Inês subiu ao céu gloriosamente com a palma do martírio existe uma basílica onde ela na via nomentana onde ela foi martirizada e uma outra igreja na Piazza Navona essa eu conheci quando eu fui em Roma conheci pelo menos por fora que estava fechada na hora em que eu fui mas na Piazza Navona que é uma basílica muito bonita e que é onde se não me engano todos os anos no dia de amanhã são bentos paramentos litúrgicos dos religiosos e sacerdotes feitos com a lã dos carneiros que são oferecidos a Santa Inês porque Inês vem do latim Agnes e em italiano Agnesi que quer dizer cordeiro e de fato Santa Inês foi um cordeiro inocente e puro de bondade de santidade de amor de castidade de pureza de virgindade e vida completamente consagrada a Jesus e ela é um modelo para os jovens é uma das padroeiras da juventude protetoras da pureza protetoras das meninas e também protetora dos vocacionados dos que são chamados a consagrar toda a sua vida a Deus na vida religiosa de pobreza castidade e obediência que Santa Inês que São Sebastião e todos os santos nos ajudem a crescer na santidade agora que se aproxima o aniversário das aparições no dia 7 de fevereiro para que nós possamos dar para Deus para nossa mãe do céu uma perfeita conversão um coração verdadeiramente decidido pela santidade para que verdadeiramente todo o nosso ser toda a nossa alma se transforme num sinal vivo da sua presença no meio do mundo e como Jesus disse o tempo está acabando o tempo que eu dou para a conversão do mundo está se esgotando convertei-vos sem demora e como disse São José no domingo passado renunciai a todo pecado renunciai a todo mal ou do contrário eu vos abandonarei e São Geraldo nas suas mensagens de terça-feira toda terça-feira agora ele está vindo dando mensagem a dessa terça agora eu nem publiquei ainda porque eu não tive tempo mas essa semana eu ponho na internet faço os folhetinhos também para vocês se der São Geraldo tem nos dito que assim como todas as quedas no pecado começaram porque a alma descurou da oração esfriou na oração diminuiu a oração assim também todas as conversões não acontecem não aconteceram porque a pessoa não fez a renúncia do pecado ela quer continuar mantendo naquela parte secreta do seu coração aquela coisa aquele pecado e como Jesus disse a vidente Lucie da França eu lhes pedi que me entregassem aquele pecado aquela coisa que estava na sua parte secreta mas eles me rejeitaram me repeliram e por causa daquilo se afastaram do seu Deus perderam a graça e o amor do seu Deus enquanto nós não fizermos essa renúncia Deus não poderá realizar nada na nossa vida nada porque como ele mesmo disse hoje ele decretou que para que a pessoa seja salva para que a pessoa receba a ajuda dele a pessoa tem que renunciar ao pecado e ela tem que querer a graça então vamos renunciar a todo mal que está dentro de nós procurar as coisas do céu e deixar então que a graça nos transforme ok então não se esqueçam dia 7 de fevereiro grande aniversário das aparições aqui 9 horas da manhã dia 10 aniversário de nascimento de São José dia 12 terça-feira festa da Sagrada Fácea terça-feira de carnaval nós já vamos emendar tudo né então vai ser aquela festança você não pode faltar porque vão ser graças sobre graças vai ser realmente uma chuva de graças naqueles dias aqui e para aqueles que desejam tem vocação querem ser escravos de amor na nossa ordem religiosa aqui no santuário no dia 16 de fevereiro sábado antes das 500 avemarias a uma hora da tarde aqueles que quiserem poderão estar aqui para a primeira reunião onde eu vou passar algum material para lerem meditarem e estudarem para começarem uma preparação para uma possível consagração aqui na ordem de Nossa Senhora ok 16 de fevereiro dia de Nossa Senhora do desterro uma hora da tarde antes das 500 avemarias aqui na capela quem pode vir quem já tem 18 anos quem tem vocação para ser religioso e tem verdadeiramente o interesse de conhecer melhor a ordem religiosa de Nossa Senhora aqui a vida consagrada o que Nossa Senhora quer de um consagrado como é a vida de um consagrado aqui nesta ordem religiosa então eu vou passar os escritos dos santos que eu tenho explicando sobre a vida religiosa qual a finalidade o que Deus quer do religioso como que o religioso se prepara e também como que uma pessoa que é inclinada a oração a dar sua vida a Deus reconhece se tem vocação se não tem o que é que a move se é só o desejo humano se é a fuga de alguma coisa ou se é verdadeiramente o desejo de consagrar sua vida toda a Deus servi-lo em pobreza castidade obediência e amor perfeitos nenhum bicho de sete cabeças viu porque nos escritos dos santos eles vão mostrar lá não que o religioso já tem que ser para ser religioso mas sim o que ele deverá ser trilhando a vida religiosa claro que os santos também explicam que a pessoa para entrar numa ordem religiosa ela tem que ter uma base né então seja ela não pode ser dada ao pecado ela não pode ser viciada ela não pode ter uma vida desregrada ela não pode ter desequilíbrios mentais psicológicos né porque senão ela vai transformar a vida da comunidade num 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 furacão né então tem que ter uma base então lá explica tudo isso mas nenhum bicho de sete cabeças né são santo afonso outros santos são joão crisóstomo vão explicando muito com muito amor muito carinho muita paciência também né o que que o religioso deve ser os meios também pelos quais ele vai chegar aquela perfeição né de santidade espiritual que deus quer e todos os meios assim que mais ou menos nossa senhora ao longo dos anos aqui também já nos ensinou e vão falar muito belamente principalmente santo afonso fala muito belamente da extraordinariedade da vida religiosa né do do bem inestimável que é ser consagrado a deus da distinção é única do privilégio único que é ser um consagrado a deus de como a vida da alma religiosa é muito mais perfeita do que a vida dos seculares o que não quer dizer que deus não goste dos seculares e nem que não existam santos entre os seculares as pessoas que vivem no mundo existe também tem como ser santo mas a vida dos religiosos aos olhos de deus é mais perfeita tanto é né que é verdadeiramente o segmento perfeito de cristo como dos doze apóstolos e lá os santos vão falar muito sobre isso vão falar principalmente que a santidade do bom religioso é dista da santidade do simples fiel tanto quanto o céu está longe da terra mas veja bem do bom religioso porque a vida do mal religioso é muito pior que a do leigo do mal leigo que está no mundo é mil vezes pior e o castigo também será mil vezes maior então os santos dizem né que o religioso tem que ser ou santo ou nada ou tudo ou nada então é é uma vida maravilhosa Jesus faz lá promessas né maravilhosas para aqueles que deixam tudo por amor a ele então no dia 16 de fevereiro eu vou fazer um primeiro encontrozinho né para poder passar alguns desses escritos dos santos para meditarem rezarem né é e irem irem pensando né é de acordo com tudo que está ali né é sobre a vocação a beleza da vida religiosa a sublimidade disso né e também é claro né a seriedade com a qual a vida religiosa tem que que ser levada né as renúncias que tem que ser feitas antes e tudo mais então vai ser muito bom eu acho vai ser um comecinho e aí devagarinho né o barco vai andando como diz aquela música lá né que eu gosto muito não são os grandes tufões que empurram os galeões aos barcos são as mansas brisas que nos fazem velejar então não é verdade né um tufão pega vira o barco né afunda o barco o vento mansinho é aquele que toca o barco a vela e ele vai 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 quando o vento tá lá em alto mar já então nós vamos fazendo assim né e tudo vai ficando claro também pra todo mundo muito bem minha gente hoje São Sebastião vai voltar de noite mais uma vez já me avisou vou pedir de novo por todos vocês e quero que saibam que toda terça-feira quando São Geraldo me aparece vem a mim fala comigo eu me lembro de vocês eu peço por todos vocês tá bom e vocês podem ter a certeza de que a ação de São Geraldo na vida de vocês vai ser muito notada daqui pra frente porque ele prometeu isso e a todo momento nós três aqui estamos rezando por vocês estou continuamente oferecendo todas as orações e o merecimento dos filmes das coisas que eu faço pra Nossa Senhora tudo na intenção de vocês hoje não falei nenhuma vez da minha cara Santa Luzia nem cantei pra ela mas não é porque eu esfriei com ela não viu é só porque hoje era dia de São Sebastião então né hoje Santa Luzia virou os holofotes tudo pra ele mas ela continua muito perto muito próxima continuo recebendo tantas graças dela que olha não consigo nem contar pra vocês recentemente recebi uma outra que numa outra ocasião vou contar e que alegria saber essa semana uma pessoa lá na internet me mandou uma mensagem dizendo assim que tinha assistido o filme ser de Santos 6 que se apaixonou por Santa Luzia que de agora em diante não conseguia mais viver sem Santa Luzia que Santa Luzia fazia agora parte da vida dela da caminhada dela rumo ao céu e que ela não imaginava que Santa Luzia era assim tão bela tão maravilhosa e me agradeceu pelo filme aí eu falei assim nossa essas palavras né que você está me dizendo muito me animam a continuar tornando Santa Luzia mais conhecida e amada porque conhecer Santa Luzia é se apaixonar por ela certamente e quem se apaixona por ela se apaixona por Deus por Nossa Senhora que a fizeram assim tão santa né então vamos em frente dando a conhecer esses filmes pra todo mundo colocando na caixinha do correio mandando lá na internet pra todo mundo porque o que o mundo mais precisa é desses faróis luminosos de santidade que são os santos amém que a paz dos sagrados corações unidos de Jesus Maria e José desça sobre nós e continue conosco para sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e do Espírito Santo amém e do Espírito Santo amém amém amém